Manda alguém falar que eu te esqueci Por quanto te amo, por quanto te quero Por que você não volta? Eu vivo a te esperar Não feche essa porta, deixe eu entrar Só eu sei a falta que você faz em mim Só eu sei das noites que passei, claro, sem dormir Eu não vou voltar pra casa sem um beijo seu Diz pra mim que vai voltar pra minha vida e nunca mais sair Por que você não volta? Eu vivo a te esperar Não feche essa porta, deixe eu entrar Seu coração é testemunha desse amor Por quanto te amo, por quanto te quero Por que você não volta? Eu vivo a te esperar Não feche essa porta, deixe eu entrar Só eu sei das noites que passei, claro, sem dormir Eu não vou voltar pra casa sem um beijo seu Diz pra mim que vai voltar pra minha vida e nunca mais sair Por que você não volta? Eu vivo a te esperar Não feche essa porta, deixe eu entrar Só eu sei das noites que passei, claro, sem dormir Só eu sei das noites que passei, claro, sem dormir Por que você não volta? Eu vivo a te esperar Não feche essa porta, deixe eu entrar Não feche essa porta, deixe eu entrar Não feche essa porta, deixe eu entrar